Tem Brasil no Mundial de Clubes. O Santos está na grande final. O Neymar pela meia. Bateu pro gol! E neste domingo, 8h30 da manhã, os meninos da vila vão tentar repetir o feito da equipe do Rei Pelé. Vamos acreditar. Só falta uma vitória para o time brasileiro conquistar o mundo. Eu quero esse título. E o desafio é contra o Barcelona, o campeão europeu, comandado por Lionel Messi. Não tenho medo de ninguém. Santos e Barcelona, ao vivo. A grande final do Mundial de Clubes, direto do Japão. Galera, vem com a gente. Neste domingo, 8h30 da manhã, Futebol 2012.